Saudações pessoal! Muitos de vocês têm nos perguntado como a Fossel pode me ajudar. Eu sou estudante, eu sou um pequeno empreendedor, eu tenho problemas complexos na minha empresa. Enfim, qual é o melhor caminho para que esses problemas cheguem até a Fossel e a gente possa começar a interagir? A Fossel trabalha nessas três grandes áreas do conhecimento no mundo da gestão. Aqui, tentamos identificar o tamanho dos mercados, os potenciais, o que ele nos dá. Aqui, a gente avalia se a empresa, do jeito que ela se encontra, tem condições já de atender esse mercado, se não tem o que fazer para que passe a ter. E no final, pessoal, toda avaliação financeira, lucro, de rentabilidade, de retorno de investimentos. A Fossel encontra as soluções aqui, equilibrando todas as variáveis e restrições para a estratégia vencedora. Soluções simplificadas, como fazer uma vitamina de banana. A Fossel não dá a solução que ela ainda não testou e comprovou a eficácia na prática. Nós transformamos conhecimento em trabalho e trabalho em retorno para pessoas e para organizações. Inicia com você que está aí nos assistindo, pode propor o seu problema. A gente vai analisar esse problema. Existe solução imediata? O caminho do sim aqui é apresentar a solução. Se já tivermos a solução, levaremos com a maior satisfação isso tudo sem custos. Apresentada a solução, a parte mais importante para nós, a avaliação da eficácia dessa solução. Caso a solução não seja imediata, aí eu estou tratando de problemas mais complexos. Aí a gente já vai para a proposição de projetos. Nós vamos questionar. Aceita avaliar a possibilidade de nós seguirmos adiante nesse estudo? Caso o gestor aceite avaliar o projeto, nós apresentamos esse projeto. Um cronograma de trabalho, uma proposta financeira compatível com a realidade da empresa. O projeto tem a possibilidade de ser ou não aprovado. Em sendo aprovado, obviamente que nós vamos executar. Avalia a sua eficácia até o final do projeto e fim. Caso você não queira avaliar o projeto, terminou nosso relacionamento pelo menos por hora. E não sendo aprovado o projeto, temos o fim. Esperamos ter esclarecido as suas dúvidas. Com essas soluções, com certeza, a sua empresa terá diferenciais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui. Inscreva-se no canal. Um grande abraço.